Olá pessoal, a Anvisa, como todo mundo já sabe, interrompeu o jogo Brasil e Argentina domingo. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque quando tem a FIFA, quando tem a CBF, quando tem a Rede Clube envolvida, tudo pode acontecer por debaixo dos panos. Cada dia aparece uma notícia diferente, então eu não posso afirmar muita coisa. Mas a Anvisa, eu não vou aqui falar que ela fez certo ou errado no dia do jogo, se poderia ter feito antes, mas eu gostaria que ela também se preocupasse com o próximo de validade dos alimentos. Eu estou reparando que tem muita coisa vencida por aí. Eu comprei esse produto aqui, natural, mês passado. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas ele é de maio. Está vendo? Isso aqui é fibra de trigo. Comprei no mês passado, setembro, de março. Esse leite de soja, aqui está dando para ver claramente. O ano foi apagado. Quer dizer, está bem grotesco isso aqui. Então, avisa. Dá uma olhadinha aí nos produtos. Dá uma olhadinha também nos ônibus lotados. Nos bailes funk. Nas igrejas lotadas. Eu não tenho nada contra a igreja, mas o que tem de pastor pegando covid aí, não é brincadeira, né? Deve ter aglomeração aí e não deve estar seguindo os protocolos, né? Então, avisa. Não sei se quis aparecer, né? Para o mundo inteiro, né? Teve aquele senhor lá, no meio do campo, lá, interrompendo o jogo. Então, eu queria que, com essa mesma disposição que vocês encerraram o jogo, né? Fomos atrás disso aí. Isso aí, não tanto por causa do dinheiro, mas por causa da saúde da população. Tá certo? É isso aí. E esqueci de dizer também, né? Porque a avisa não está fazendo atendimento presencial. E no site é meio complicado o atendimento. Não tem retorno nenhum. A gente vai lá, preenche o formulário. E eu, inclusive, voltei para esses lugares onde os produtos continuam nas prateleiras. Então, avisa. Faz esse favor aí para a população aí, né? Nosso país. Ok?